Você que falou que não queria se envolver com a minha pica Tudo bem, te entendi, já é valeu Mas a sua amiga safadinha já sabia da minha fama Que eu era bom de cama e tu se fudeu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Desculpa e foi mal, aconteceu Com o DJ Jacaré, no baile da Austrália, aconteceu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Eu posso falar, eu posso falar Quero te dar Você que falou que não queria se envolver com a minha pica Tudo bem, te entendi, já é valeu Mas a sua amiga safadinha já sabia da minha fama Que eu era bom de cama e tu se fudeu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Desculpa e foi mal, aconteceu Com o DJ Jacaré, no baile da Austrália, aconteceu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Já é valeu Já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Eu posso falar, eu posso falar Quero te dar 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 Quero te dar